Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Onix e hoje trazendo pra vocês aí finalmente a unboxing do meu mais novo jogo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Finalmente chegou aí, bem atrasado, infelizmente, mas tá aqui, finalmente Eu não sei porquê, mas ele tá com uns negócios em japonês aqui, é, japonês não, desculpa, em espanhol Não dá foco essa merda? As legendas aqui de trás estão em espanhol Não sei porquê, tomara que, tanto faz, o áudio sendo japonês e a legenda em português no jogo tá bom Eu comprei esse daqui na pré-venda e só veio chegar agora, velho Então, veio aqui com a DLC do traje do Goku, né, que nós vai ativar já já E, bom, o que eu posso falar tanto? Ele é disponível pra jogar na TV 3D e tal A capa aqui ficou bem da hora, velho Tá aqui o Naruto, aqui tem os Jinchurikins Aqui o Sasuke e o... o maluco que eu esqueci o nome E aqui tá o... Tobe ou Shihamadara ou quem vocês quiserem chamar aí Quem não lê mangá não vai saber quem que é E eu não vou dar spoilers Então aqui, o Naruto aqui no modo Kurama Aqui tem mais umas imagenzinhas aqui Então, dá até pra dois jogadores no... offline e em rede até 8 Vai ocupar de memória 4GB, 4GB e 500, tal Dá 480p, 720p na televisão, DualShock 3, jogo 3D e tal, tal, tal Bom, então é isso aí, vamos abrir aqui Tem muita dificuldade pra fazer essas unboxings aqui Finalmente chegou Então, tá aqui Aqui está meu jogo Aqui Veio uma cartinha do Naruto aqui Que parece aquelas cartinhas do Yu-Gi-Oh Mas beleza Aqui, Naruto Naruto Collection Card Então, aqui está o papelzinho da DLC A roupa do Goku Atrás tem o código aqui, tal E aqui veio... Esse que é o manualzinho do jogo, né Creio eu Sim, manualzinho aí, beleza Bom, é isso aí Manual em espanhol Mas tudo bem Vamos pessoal, então é isso aí Essa foi a unboxing do meu jogo Eu espero que vocês tenham gostado Aqui é o joguinho Beleza Gostar aqui Gostar Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Deixe no seu comentário Sobre o que você achou do vídeo Deixe seu like também Seu favorito, se possível Para ajudar na divulgação, beleza Se você gostou e não é inscrito no canal Não deixe de se inscrever, cara Isso vai me ajudar bastante E me incentivar a continuar fazendo vídeo para vocês, beleza Bom, então é isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e até mais Fui Tchau